Olá, olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estou muito feliz em poder participar deste encontro entre a BTB e Espaço Funcional. Eu sou a Mônica Pimenta, proprietária do Espaço Funcional Mônica Pimenta, uma academia de funcional. E a gente, já há alguns anos, fazemos algumas parcerias com a BTB, que é a Associação Brasileira de Chucky Bom, hoje presidida pela minha querida amiga Salete. Eu acho que o Outubro Rosa é um assunto muito importante para nós mulheres. É a forma da gente encarar um problema, da gente procurar a prevenção do câncer de mama, que é uma doença muito silenciosa no começo, então ela é difícil de detectar. Aí, na hora que vem os sintomas, aí já o tratamento é um pouco mais trágico. E nada melhor do que a gente ter um médico especialista no assunto, doutor Carlos Martins Pontes. Doutor Carlos, boa noite. Tudo bem com o senhor? É uma honra tê-lo aqui, mais uma vez, falando com a gente, com o Espaço Funcional sobre o câncer de mama, para nós mulheres, né? E eu vou passar a palavra para a Salete, minha querida, para falar um pouquinho da convidada dela, a Elisa. Obrigada, amor. Boa noite a todos. É um prazer ter o convidado doutor Carlos aqui com a gente. É um prazer essa parceria que a gente tem feito há bastante tempo, já com a Mônica também, com o Espaço Funcional. É um prazer muito grande para a BTB. A gente agradece aí sempre de coração que essa parceria dure muitos e muitos anos ainda. A convidada da BTB é a Elisa Fernandes, que é uma amiga muito querida. É uma guerreira, né? Que superou a jornada do câncer de mama. Ela passou por esse turbilhão aí e ela vai trazer um pouquinho, né, Elisa? Você vai trazer um pouquinho da sua experiência aí, como é que foi, né, para a gente aí a sua experiência, contar os detalhes. Então, fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Obrigada, Elisa. Obrigada. Boa noite. Bom, falando um pouquinho do Outubro Rosa, Outubro Rosa, ele surgiu em 1990. Tô aqui com a minha cola, tá? Não surtei tanto assim, viu, Salete? Não tem problema nenhum. Surgiu mais ou menos em 1990, com uma corrida de rua em Nova York, onde a fundação da Susan Comen, ela forneceu fitinhas cor-de-rosa para todos os participantes da corrida. Então, por isso, da cor rosa. Em 97, que lá nos Estados Unidos, começou realmente essa corrida pela prevenção ao câncer de mama, esse olhar um pouco mais profundo, né, fazendo com que todos se envolvessem um pouquinho mais nessa causa. No Brasil, só em 2002, é que começou esse movimento com algumas mulheres, juntamente com uma empresa de cosméticos europeia. Essa empresa, junto com essas mulheres, conseguiram o aval da prefeitura para iluminarem aquele mozoleu ali do soldado da Constituição, né, constitucionalista. E aí, eles iluminaram de cor-de-rosa. Então, esse é o marco do início desse olhar para o câncer de mama. Isso é só para a gente ter um nortezinho, né? Esta campanha, ela é uma campanha mundial, né? Ela já vem acontecendo em vários países e várias formas de se atentar, né? Um pessoal faz corrida, outro pessoal faz caminhada, outro pessoal faz encontro, outro pessoal faz campanhas, né? Então, são várias formas que as pessoas estão encontrando de alertar, né, sobre esse probleminha, né, para nós mulheres. Então, nada melhor do que eu passar a palavra para o doutor Carlos, que é um cirurgião mastologista. Doutor Carlos, eu queria que o senhor explicasse essa, o que é mastologista, né? Como que funciona, como que é um dia a dia num consultório, assim. E se o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o doutor Carlos que a gente gosta tanto. É, sono aí, eu tô aqui no meu espaço funcional já faz muito tempo, seis anos ou sete anos. É, a gente tem que se cuidar, né? O pessoal tem que se cuidar. Então, eu sou mastologista, passei quase toda a minha formação de mastologista no hospital do câncer, praticamente por quase 40 anos. E hoje eu não estou mais lá no hospital Asecamargo, estou só no consultório e atendo as minhas pacientes que chegam para operar, para tratar, enfim. E agradeço ao Carlos e à Mônica o convite, muito obrigado. E eu tinha pensado em, trouxe até uma fichinha do consultório, porque existem várias perguntas que poderiam ser formuladas. Então, com a minha fichinha, eu talvez responda já algumas perguntas e depois pode, se houver alguma questão a mais, a gente tenta responder. Então, a paciente procura o mastologista, geralmente porque ela é encaminhada pelo ginecologista. Então, ou ela procura espontaneamente. Qual é a queixa da paciente? É dor. É o encontro do nódulo pelo autoexame, que o autoexame é recomendado a fazer uma vez por mês. Embora eu tenha, pessoalmente, eu tenha algumas considerações, umas críticas a fazer ao autoexame, porque eu acho que ninguém levanta de manhã e fala, hoje eu vou ver se eu estou com câncer de mama. Eu acho isso muito difícil. Então, eu, em vez de autoexame, eu gostaria que tivesse uma explicação, você, a mulher, tem que conhecer a sua mama e não ficar, hoje eu vou fazer o autoexame para encontrar câncer. Ninguém faz isso. Eu acredito que ninguém faça isso. Então, essa paciente chega ao consultório com essa dúvida. Ela tem um nódulo, ou, então, ela vai com exames onde a mamografia, o ultrassom ou a ressonância magnética de mamas encontrou alguma alteração. Essa alteração é dada pela sigla BIRADS. Então, o pessoal já conhece. BIRADS é uma sigla que começou com a mama, BID, BREAST, e que agora espalhou para TI, RADS, Tireoide, PI, RADS, e próstata, enfim, espalhou para toda a parte de câncer. Então, ela chega e ela pode também se queixar de uma descarga papilar e a maioria das descargas papilares é de pouca importância. A única descarga papilar mais importante é a sanguinolenta, pode estar indicando o câncer, ou a aquosa, ou com água de arroz. Então, você tem que investigar. E ela pode também se queixar de um prurido, prurido no mamilo, onde você tem uma doença especial, um câncer especial da mama, que é o câncer de peixe. Então, você, no histórico, você já faz com essas queixas, você já avalia mais ou menos o que você vai encontrar nessa paciente. Seguindo, você tem um interrogatório. Então, você pergunta para o paciente a data da sua primeira menstruação e a data da menopausa. Por quê? Porque sabe-se que quanto mais cedo a primeira menstruação, a menarca, e quanto mais tardia a menopausa, essa paciente fica sob uma carga hormonal muito grande durante a vida, teria mais chance de ter câncer. Você pergunta também se usa reposição hormonal às mulheres menopausadas, se elas fazem uso da reposição hormonal. A reposição hormonal é uma coisa muito difícil. Você tem que considerar se a paciente tem câncer de mama, eu não indico reposição hormonal. Existem alguns médicos que indicam, mas se a paciente já tem o câncer de mama, não deve fazer reposição hormonal. Se a paciente não tem câncer de mama, então ela pode fazer a reposição hormonal dependendo muito das vantagens e desvantagens. A reposição hormonal deve dar um aumento no risco de câncer de mama, com certeza. e você tem que equilibrar isso numa balança. Então, essa pergunta é feita. Se amamentou, se não amamentou, a amamentação protege o aparecimento do câncer de mama. A paridade, ah, eu tenho 16 filhos, doutor, não protege, pode diminuir. E eu queria lembrar que não existe prevenção do câncer de mama. O câncer de mama existe a detecção precoce. A prevenção é uma coisa mais genérica, ou seja, evitar fumo, evitar álcool e evitar obesidade. Então, eu recomendo que o patrocinador do espaço funcional para as mulheres obesas perderem peso, porque isso é uma prevenção do câncer de mama. É, o que mais? O anticoncepcional, anticoncepcional deve aumentar levemente o risco de câncer de mama. Então, eu ponho essa pergunta e faço essa pergunta e já fico de olho. Recentemente, nas duas últimas semanas, eu tive dois casos em que a moça falou, moça de 30 anos, uso de anticoncepcional, ah, eu tomo desde os meus 12 anos. Sem parar? Sem parar. Então, você já fica alerta, porque veja o que você vai encontrar nessa paciente, toma cuidado com o que você vai encontrar. e perguntar se tem parentes com câncer de mama, parentes com câncer de intestino, ovário, próstata e tireoide, que podem ter alguma relação com o câncer de mama. Claro que antecedentes familiares, mãe e irmã, quadruplicam o risco dessa paciente ter um câncer de mama. E depois, a gente vai, então, para o exame físico, examinar a paciente, examinar a palpática, as mamas, palpais axilas, palpais fósseis supraclaviculares. Enfim, verificar a pele, verificar a textura da pele do mamilo, se há secreção papilar ou não. Com essa ficha, com essa consultinha, a gente deve ter respondido uma porção de coisa, mas a gente pode prosseguir se houver algum interesse ou dúvida. existe uma idade em que a pessoa fique mais propensa a ter um câncer? Com a idade. Então, isso é uma coisa também que as pessoas falam e eu fico meio assim. Você tem um programa de governo, um programa de governo é para a população inteira do país. Então, olha, nós vamos, neste país, fazer a mamografia a cada dois anos para as mulheres de quarenta anos. Agora, se a mãe leva uma menina de quinze anos no consultório, eu vou examinar essa menina, eu vou pedir outra sonda dessa menina, ela pode ter um fibradenoma, ela pode ter até um outro tipo de câncer especial de mama, que na verdade não é de mama, pode ser de qualquer lugar, mas um sarcoma de mama, pode estar presente. Você tem que examinar. Então, o cuidado com as mamas é desde que a mama aparece. A mama apareceu treze, quatorze, desenvolveu? Como é que ela desenvolveu? Desenvolveram iguais? Está tudo ok com a sua mama? Procure o ginecologista quando ela vai começar a tomar pílula. Enfim, a mama, ela deve ser examinada ou cuidada como você vai ao dentista, sem problemas. Entendi, legal. uma outra perguntinha. Os melhores exames para a detecção de um nódulo ou de alguma coisa seria o ultrassom e a mamografia. Por que a mamografia é tão horrível, doutor? Tão horrível? Tão horrível? É porque foi feita por mulheres. Se fosse feita, se ela tivesse sido inventada pelas mulheres, seria mais fácil, mas nós que inventamos. Então, não tem jeito. não tem peitinho, né? Mas dá para... A mamografia e o ultrassom são os exames básicos, para você ter um diagnóstico dos exames básicos. muita gente pede a ressonância magnética com um exame básico. Eu não concordo muito com isso, porque a ressonância magnética às vezes faz mais problema do que solução. Então, a ressonância que a gente pede, que eu peço, é só quando você tem uma alteração no ultrassom ou na mamografia, enfim, aí você pede a ressonância para confirmar essa alteração ou afastar essa alteração. isso aí, a ressonância magnética é ótima, mas ela pega muita coisa e muita coisa que ela pega não é nada. Então, acaba funcionando muito. É, são os três exames que a gente pede. E também o líquido, a descarga papilar, se houver essa descarga, mas também é um exame meio fraquinho. É, entendi. E quando a gente quer perguntar aqui para o senhor, agora puxa da minha cabeça. na questão de cirurgia, né, é retirado sempre tudo, é aconselhável, porque assim, a gente teve algumas atrizes que no caso da mãe ter tido, já arranca tudo, já põe prótese, é uma opção, é uma coisa bacana, é melhor, é pior, é difícil, né, a gente saber, né, eu tenho amigas que tiraram quadrante, cada caso é um caso, né, a gente sabe, mas só para a gente não se assustar tanto. É, você tem que selecionar muito bem essas pacientes, muito bem. A Paulo, existe um exame de testes de DRCA, gen BFCA1, BFCA2, que você pode fazer e que esse exame desse gen indicaria que essa paciente vai ter o câncer de mama. Então, tem alta possibilidade de ter o câncer de mama durante a vida. Então, tá bom, então você vai fazer, a mãe dela tem câncer, ela tem o gen mutado, enfim, aí você pode fazer. Outras situações, a mãe tem câncer, ela faz uma biópsia com uma tipia e não é câncer, mas é uma tipia que poderá levar câncer ou ela tem uma ressonância magnética complicada. Então, você pode fazer e a gente tem feito algumas vezes uma mastectomia bilateral, mas nunca com um objetivo de falar, olha, você vai ficar bonitinha, vai ganhar uma plástica e tatatá, 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 não, é uma cirurgia mutilante, pode dar errado, pode dar necrose do mamilo, enfim, a gente sempre evita, evita fazer uma mastectomia bilateral. A cirurgia depende do tipo de câncer, são vários tipos, depende do tamanho do câncer, aí você pode fazer um quadrante, você pode fazer uma mastectomia, mas são vários tipos de cirurgia que podem ser feitos. Você pode fazer uma redução desse tumor que você encontra na primeira consulta com uma quimioterapia antes da cirurgia e completar com radioterapia e assim por diante. São várias possibilidades que você pode atuar, né? São vários os tipos de câncer de mama, não é isso? São vários os tipos. Tem os cânceres in situ que não evoluem, mas nesses casos você deve fazer uma mastectomia bilateral, porque eles podem ser o carcinoma lobular in situ pode ocorrer nas duas mamas ao mesmo tempo. então não seria má indicação você fazer uma mastectomia bilateral, apesar do câncer ser insícito, uma baita de uma cirurgia para um câncer teoricamente menos agressivo. e assim as coisas mas eu acho que eu tenho perguntado as pessoas que estão por fora não sei se a Mônica também pode perguntar? Isso eu tenho uma pergunta pode fazer Isa então porque ele falou que tem mães que levam as filhas jovenzinhas para fazer o exame e as filhas que insistem em levar as mães de mais de 80 anos porque acham que pode ser que tenha câncer de mama com essa idade tem câncer de mama? Aparece ainda? Tem tem sim tem sim o tratamento é diferente claro mas é muito não é raro aparecer as linhas com câncer de mama e que muitas vezes escondem da família escondem porque não querem dar problema não querem atrapalhar não querem isso não querem a filha leva e você faz o diagnóstico de câncer de mama e às vezes você está numa situação em que pela idade dela você nem indica muito cirurgia às vezes um tratamento vioral tratamento hormonal geralmente são cânceres mais lentos mais de uma evolução mais preguiçosa mais indolente então você tem que prestar atenção nessas velhinhas mas a filha deve levar a mãe sim deve levar a mãe sim porque às vezes obrigada o problema é que às vezes esses tumores que as mães escondem às vezes eles cusseram se viram uma ferida na pele e às vezes elas continuam escondendo e isso aí tem que operar aí não tem jeito obrigada pela resposta desculpa a interrupção gente vamos fazer assim imagina está no assunto né já deu aqui 25 minutos eu vou passar a palavra agora para a Salete para ela falar um pouquinho com a Elisa e no final gente vamos abrir as perguntas se alguém tiver mais dúvidas ou quiser conversar um pouquinho mais com o doutor Carlos ou conhecer um pouquinho mais da Elisa da história da Elisa que é bem interessante também que eu já soube algumas coisinhas eu queria agradecer muito doutor Carlos muito 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 né eu acho que foi super esclarecedor né todo aquele monte de perguntas que eu ia fazer o senhor já respondeu de papum e agradeço então agora a gente conversa um pouquinho com a Salete e com a Elisa e aí a gente volta com as perguntas pode ser com certeza por favor obrigada obrigada amor obrigada doutor Carlos a gente já já teve algumas informações né já já esclarecidas isso é bastante importante a gente segue aí com esse cuidado né que é diário que é dia a dia né não exatamente aquilo que o senhor falou né a gente vai se examinar todos os dias o tempo todo mas eu acho que se a gente se cada uma de nós mantiver o cuidado sempre em mente né é uma coisa que a gente se cuida muito e me tocou muito a frase que o doutor Carlos trouxe de que não existe a prevenção né existe o fumar menos ou não fumar existe a obesidade e tal e aí eu me remeto imediatamente a a história da Elisa né que muito do que eu conheço da história dela é tem a ver com não com o que ela preveniu né eu não quero adiantar aqui não quero dar spoiler não com o que ela preveniu mas com o que ela tem a dizer sobre prevenção então Elisa aguarda essa parte aí pro final tá bom porque eu acho que é muito legal da sua fala da sua história essa essa parte bom seja mais uma vez bem-vinda muito obrigada pela presença queria que você contasse pra gente Elisa como é que foi a sua jornada porque você é uma guerreira você é uma vencedora e falar isso assim eu já aqui tô toda arrepiada porque eu ouvi essa história algumas vezes né diretamente de você e todas elas eu me emocionei muito e tem que segurar aqui de novo pra não me emocionar mas enfim como é que foi pra você receber esse diagnóstico como é que foi lutar com esse monstrinho ou monstrão ou não foi um monstro pra você quer dizer como é que foi esse seu processo fica a vontade pra contar pra gente que a história é fantástica obrigada Salete antes de tudo eu quero agradecer o doutor Carlos porque concordo com toda a fala dele a importância da fala dele a explicação tem muito peso se todas as mulheres ouvissem mastologistas ginecologistas e praticasse o que os médicos orientam e falam eu acho que as mulheres ficariam menos doentes e seriam menos diagnosticadas com câncer então doutor Carlos muito obrigada que só fala concordo com tudo que o senhor falou desde o início até o final e bom minha história gente minha história eu não gosto de romantizar o câncer logicamente acho que não tem nada pra ser romantizado mas desse limão eu consegui fazer uma limonada e sem açúcar e apreciei a história porque bom como é que foi né eu eu sempre fiz o autoexame eu tenho a mama doutor Carlos deve saber e quem conhece aí também deve saber eu tenho a mama muito densa sempre tive então anualmente eu fazia check-up com ginecologista sempre o tração de mama sempre com muitos cistinhos de gordura ali vários então um acompanhamento muito de perto com os médicos nunca abri mão sempre anualmente tive que fazer esse acompanhamento e em um dos autoexames em um momento ali de autoexame meu após o banho eu normalmente eu saio do banho eu deito na cama e a palpa mama axila eu eu faço questão de conhecer meu corpo então ver se existe uma mancha se existe algo diferente então num autoexame na mama direita eu acabei sentindo um nódulo é e aí a primeira reação foi assim nossa eu não existia esse negócio aqui né que que é isso mas eu não me desesperei porque não é porque você achou um nódulo que necessariamente é um câncer de mama então não me desesperei fiquei tranquila marquei um ginecologista apalpou sentiu e me encaminhou para o mastologista assim como o doutor carlos narrou muito bem e foi esse procedimento todinho no mastologista iniciaram o mastologista iniciou o processo de investigação então é ultrassom ressonância aí eu entrei com a mamografia porque isso foi em 2016 eu tinha 36 anos muito jovem na época muito irresponsável com meu corpo nos cuidados no autocuidado então a síndrome da mulher cuidar de todos estava em mim então cuidava de todos e não cuidava de mim eu fazia o autoexame ali anualmente mas não era algo que eu estava em primeiro lugar e após o câncer obviamente eu me coloquei em primeiro lugar então hoje eu sou prioridade de mim mesma e e aí fiz todos os exames e fiz uma biópsia fiz uma biópsia e na biópsia no dia que eu que eu fui buscar o resultado eu abri o resultado e li lá que estava escrito carcinoma maligno minha mama direita ele tinha aproximadamente dois centímetros no momento que eu peguei a biópsia eu eu fui buscar a biópsia muito tranquila eu estava junto com a minha filha eu tenho uma filha de que esse ano faz 21 anos na época ela tinha 16 e uma coisa importante que eu queria falar eu estava quase esquecendo é que por 15 anos da minha vida direto eu tomei anticoncepcional sem interrupções e sem menstruar eu menstruava muito pouco era assim raramente e e hoje eu entendo os malefícios que eu causei no meu corpo tomando essa atitude porque eu também hoje também penso o seguinte a responsabilidade não é só da mulher se prevenir de uma gestação indesejada é do homem e da mulher e isso mudou antes não antes eu achava que a responsabilidade era só minha hoje não mais então há quatro anos que eu não tomo medicamento anticoncepcional nenhum não posso nenhum médico recomenda então qualquer tipo de prevenção é feito a partir do homem no caso do meu parceiro então eu peguei a biópsia naquele momento que eu peguei a biópsia realmente eu perdi o chão é eu não eu eu literalmente eu tenho um apagão emocional e de memória emocional não de memória mesmo não lembro como que eu fui embora ali daquele lugar eu lembro que chorei avisei minha filha que não ia acontecer nada que estava tudo bem estava tudo sob controle e não estava na verdade eu tinha descoberto que eu estava perdendo o controle que aquele controle aquela ilusão que eu tinha na cabeça de que existia algum controle da minha vida nas minhas mãos foi um engano respirei pensei e escolhi passar por esse processo da melhor forma possível então eu não me entreguei à depressão eu não me entreguei à tristeza eu sabia que quando eu fui diagnosticada com câncer eu pensei o seguinte eu tenho consciência do que é um câncer eu sei que ele pode me matar em poucos meses mas eu também posso sobreviver a ele então o que eu posso fazer na minha trajetória durante o meu tratamento que vá me ajudar fisicamente emocionalmente na minha recuperação e no processo de cura se é que eu posso usar essa palavra né então eu fui passar por essa jornada da melhor forma possível e aí em um mês eu já iniciei o processo de quimioterapia eu fiz 16 químios 4 vermelhas e outras o restante todas brancas as 4 vermelhas normalmente são as mais temidas porque você passa muito mal você faz 15 em 15 dias e tal não sei o que e eu simplesmente não senti sintomas eu não vomitava eu não enjoava eu não emagreci eu não engordei e não porque eu sou uma privilegiada abençoada ou algo do tipo não eu acho que a escolha que eu fiz na vida a forma que eu ia passar por esse processo ajudou muito eu eu não eu não lutei contra um câncer eu decidi que eu ia mudar algumas coisas na minha vida transformar algumas coisas na minha alimentação na minha vida emocional na minha vida relacional na minha vida profissional coisas que eu podia fazer que podia mudar eu falei eu vou mudar então eu fiquei careca perdi sobrancelha cílios tudo mas também não foi um peso não foi um fardo porque o cabelo tá todo aqui eu tenho que cortar sempre porque cresce absurdamente raspo na parte de baixo pra manter menos cabelo é porque uma vez careca a praticidade toda de ficar careca você não quer mais cabelo dando trabalho parece uma piada mas eu literalmente assim desapeguei de cabelo passa e aí eu falava pras pessoas assim gente não se preocupem esse processo ele passa não é um processo permanente eu não vou viver permanentemente aqui dentro do câncer com essa doença na quimioterapia vai passar tanto que eu fiz seis meses de quimioterapia quando terminou é o câncer ele já tinha praticamente todo desaparecido ficou uma uma cicatriz que o meu oncologista falou que que a quimioterapia o meu corpo respondeu muito bem a quimioterapia mas não some totalmente e aí fica uma cicatriz e por isso eu fiz uma mastectomia total da mama direita é a única parte preservada do meu corpo foi a pele e assim eu brinco que eu faço piada com isso gente eu acho que tem que fazer tem que levar na esportiva eu falo que ficou melhor do que antes literalmente eu falo gente ficou melhor do que antes então assim eu curto eu curto o meu corpo eu curto o processo que eu passei não tô querendo romantizar não tô querendo falar não sofre sofre é difícil é um processo doloroso é um processo que você cai em si de muitas coisas que que você tava praticando e já não dá mais certo você chegou bom você teve câncer você foi diagnosticada com câncer e agora será que a vida que eu estava levando antes tá dando resultado era era correta ou me beneficiou em alguma coisa não eu descobri que a forma que eu tava vivendo antes ela não me trouxe um resultado positivo porque eu tive um câncer e o câncer a gente sabe que fatores externos e internos relacionados à vida emocional são fatores agravantes então estresse sedentarismo alimentação tabagismo excesso de álcool tudo isso é uma agravante o próprio uso de medicamento então eu mudei radicalmente o estilo de vida que eu tinha antes tanto é que eu emagreci 10 quilos eu pesava quase 60 quilos hoje eu tô pesando 52 quilos mas é porque eu ganhei um pouco de massa magra na academia mas eu perdi 10 quilos num processo que eu fiz que eu mudei a alimentação eu mudei os meus relacionamentos quando eu queria eu já não falo mais sim pra todo mundo então aonde eu não quero estar ou quem eu não quero receber eu falo não e agradeço assim mas é não então eu respeito aquilo que eu sinto então se eu tô feliz eu respeito se eu tô triste e quero ficar na minha também me respeito então eu passei a me priorizar eu passei a desenvolver um autocuidado eu comecei a cuidar de forma integral de mim mesma assim que legal que legal ah eu eu adoro essa história toda e tem tem muito mais detalhe aí nas entrelinhas né tem é muito legal acho que você trouxe bem a a história que eu conheço você teve histórico familiar Elis alguém na sua família tinha algum algum histórico de de algum tipo de câncer então câncer de mama eu fui a primeira na minha família a gente tentou retomar histórico passado e não encontramos a minha mãe teve câncer de intestino de reto na verdade e por causa do câncer de reto dela eu fiz aquele exame que a Angelina Jolie fez que é o exame pra ver a genética pra verificar se tinha relação acabou que esse meu exame deu negativo e e aí a gente ficou mais tranquilo mas eu cheguei a fazer um exame pra investigar se tinha relações genéticas assim pra minha mãe e eu me toca muito a frase que você diz hoje eu sou prioridade de mim mesma antes você não era né acho que você disse um pouquinho agora né que você mudou seus relacionamentos você deixou de dizer sim pra tudo é eu não era minha prioridade a minha prioridade era o trabalho a minha prioridade era ganhar dinheiro a minha prioridade era ter coisas é a minha prioridade era ser uma pessoa que outros queriam ver mas que não era eu na minha essência eu na minha essência é a que existe hoje porque eu sou a mesma pessoa no trabalho eu sou a mesma pessoa na minha casa com a família eu sou a mesma pessoa com os amigos eu sou a mesma pessoa com estranho essa sou eu hoje antigamente não eu precisava usar algumas máscaras sociais e isso tudo era inconsciente que eu fui descobrir depois com a ajuda de ter terapeutas e processos de autoconhecimento eu usava algumas máscaras pra me me esconder daquilo que eu não queria me vulnerabilizar emocionalmente internamente das minhas dores dos meus traumas dos meus medos porque afinal o mundo fala que não é muito bem visto você falar do que você sente das suas dores e dos seus traumas esconde isso porque o mundo quer positivismo e não aquilo que você sente as suas dores tristezas e tudo mais então eu escondia muito quem eu era e os meus traumas de infância de dores e relacionamentos tóxicos eu não sabia me relacionar eu não sabia expressar as minhas emoções eu não sabia falar eu te amo eu não sabia abraçar eu não sabia compartilhar a mesa com a minha família em paz com pessoas que tem pensamentos diferentes do meu em paz não conseguia hoje eu consigo conversar com pessoas que tem pensamentos diferentes do meu e a gente ter a comunhão na mesa a mesa sabe em paz você diria que nesse sentido a doença veio na sua vida pra te dar um te dar um chacoalhão e falar corda é por aí mesmo ela veio é por aí existem pessoas e mulheres que às vezes eu faço a pergunta e falo ah existe o antes e depois mudou alguma coisa na sua vida as mulheres algumas falam não nada eu sempre fui muito assim muito alto astral ok tudo bem mas no meu caso me fez olhar pra dentro olhar pra dentro e olhar pra todas as minhas relações então relação com pai com mãe com irmãos com cônjuge com filha todas as relações relação profissional relação financeira relação comigo mesma então todas as minhas relações o câncer me expôs isso assim sabe trouxe a tona pra eu cuidar e eu fiz todo esse processo durante a quimioterapia durante as cirurgias eu me vulnerabilizei eu permiti que eu fosse afetada pelas pessoas então quando eu falo afetada é assim o que uma copeira que me atende num hospital que eu tô fazendo quimioterapia tem pra me ensinar é isso e assim até hoje eu lembro delas eu encontro com elas uma recepcionista com a enfermeira com a copeira que me servia água e eu lembro delas dos nossos papos da nossa troca de carinho eu acho que num tempo de tanta intolerância de tanto ódio e tudo mais a gente precisa se voltar mais pro amor e eu acredito e eu era muito eu era muito pesada emocionalmente sabe muito pesada muito, muito eu não era uma pessoa fluida que eu não eu não era essa pessoa que tá falando com vocês agora sabe eu não era é até difícil de entender e é meio louco mas é verdade ok imagino e o que você fez com aquela Elisa lá até aquela Elisa do antes eu fiz as pazes eu fiz as pazes com ela eu acolhi ela eu entendi ela porque que ela era tão dura na vida porque ela era porque que ela era tão intolerante tão preconceituosa tão machucada eu fiz as pazes abracei acolhi e ela eu e ela estamos aqui sabe e faz parte de mim ela por causa daquela Elisa que era muito forte muito dura muito assim amarga por causa dela eu consegui ser o que eu sou hoje só por causa dela ela ela te ensinou as escolhas né a fazer as escolhas corretas eu gosto muito quando você diz né a vida que eu levava antes não me trouxe nada de positivo eu acho que essa é uma frase que me impactou muito na sua história que eu já ouvi algumas vezes né perceber que a vida que você que está vindo que está se apresentando a vida que você escolheu viver naquele momento não estava sendo boa para você e que força que você teve para encarar isso né e encarar a doença encarar toda essa essa visão toda essa essa detecção né dessa vida que não não estava te servindo que bonito esse processo exato a vida não não estava funcionando o método que eu estava utilizando não funcionou aí caiu a ficha no dia que eu peguei o resultado do câncer e e realmente assim eu costumo falar que o câncer ele foi protagonista da minha vida em poucos meses porque eu tomei as rédeas da minha vida eu me tornei protagonista da minha vida ele precisou vir ele precisou se manifestar por talvez maus tratos que eu mesma causei contra o meu corpo mas que em determinado momento eu falei acabou porque agora eu peguei as rédeas da minha vida e quem está no comando sou eu então assim eu nossa foi incrível esse processo eu olho a minha história e eu tenho muita alegria muito orgulho porque é muito difícil é muito difícil olhar para as dores é muito difícil olhar para tudo que que você carrega dentro mas vale a pena vale muito a pena então se eu pudesse falar para a mulherada gente não é necessário a manifestação de um câncer para que a gente tome uma atitude de se olhar para dentro eu precisei eu precisei talvez talvez outra coisa não despertaria em mim esse autoconhecimento essa vontade de evoluir como ser humano mas é possível evoluir antes que apareça um câncer antes que aconteça um desastre antes que aconteça uma notícia ruim é possível é possível só se olhar para dentro e se olhar com muita ternura muito afeto muito amor muito cuidado muito perdão sair do campo da culpa da raiva de tudo isso a gente está em 2020 e você disse que você pegou diagnóstico e tal em 2016 então de 2016 até quando você era considerada ainda doente e a partir de quando você disse estou curada eu ainda não disse que estou curada não se diz estou curada não não se diz o doutor Carlos depois pode até confirmar isso não se diz eu ainda estou num processo de cuidados porque após tudo isso para se dizer estou curada tem que se passar de 5 a 10 anos para que você não tenha uma recidiva que o câncer não volte não apareça em algum outro na outra mama ou em algum outro local então eu nunca disse isso estou curada sabe eu acho que eu estou num processo de cura tudo bem que o câncer desapareceu o nódulo sumiu foi retirado junto com a mama mas eu ainda estou no processo de cura e a minha última pergunta aqui e aí a gente abre uma pergunta para todas as pessoas que estão participando nesse momento que você passou quem foram as pessoas ou quem foram os especialistas ou quem foram as entidades quem te deu suporte nesse momento se é que alguém além de você te deu suporte foram pessoas essenciais que me deram suporte suporte de conhecimento suporte emocional suporte psicológico se não fosse as pessoas eu não estaria aqui contando essa história porque foi através das pessoas que eu vivi as pessoas para mim são um espelho então quando as pessoas me olham e me falam quem eu sou e como eu estou é que eu me vejo então as pessoas para mim são espelhos então eu preciso estar com pessoas eu preciso que as pessoas me falem o que elas estão vendo em mim porque elas são meu norte então antigamente viam uma coisa hoje eu encontro pessoas de 5 ou 10 anos atrás que me olham e falam uau Elisa você está iluminada e a pessoa nem sabe assim do meu processo porque não contei história e então as pessoas família amigos filha então parceiro namorado do cônjuge eu estou falando isso em geral para as mulheres o apoio é muito importante eu tive esse apoio na época então o apoio de pessoas é extremamente importante e não é assim um pitaco não é se metendo o apoio que eu digo é do abraço do afeto do acolhimento de servir um chá de pegar um remédio de ir numa consulta de ouvir tua tristeza tua dor sua alegria porque eu voltei da quimioterapia sem sintomas não passei mal então essa escuta esse acolhimento esse abraço ouvir uma música junto ir num restaurante comer dividir a mesa ali num almoço num jantar gostoso num café da tarde é isso é isso que me me fez permanecer não precisa de muito basta estar perto basta estar do lado basta acreditar junto é isso é muito simples é muito simples é muito simples obrigada querida mais uma vez pela sua história pela sua participação eu adoro ouvir enfim e aí eu convido as pessoas aí pra voltarem a gente tinha pedido pra fechar as câmeras né então agora a gente abre né Moniquita para as perguntas para a participação tô de olho aqui no youtube também se alguém quiser colocar alguma pergunta lá e quem tiver com câmera fechada quiser abrir né o doutor Carlos inclusive pode voltar aí com a gente enfim e todo mundo que estiver participando fica à vontade também pra pra vir pra cá e a gente vai abrir agora o bate-papo caso o doutor Carlos queira começar a puxar alguma coisa com a Elisa quiser fazer alguma pergunta a ela né ou comentar o caso dela de alguma forma fica à vontade também doutor Carlos fica à vontade a gente só precisa abrir o seu microfone aí se o Carlos estiver lá puder dar uma ajuda pro doutor Carlos ele tá sem microfone aí a gente vai ouvir pronto então quando eu tava falando duas coisas me chamaram a atenção que ela tomou muito anticoncepcional durante a vida isso é uma coisa que você fala bom mas todo mundo toma anticoncepcional e ninguém tem câncer de mama ou muito pouco pouca gente tem câncer de mama por causa do anticoncepcional mas será que não foi o anticoncepcional por isso que eu falei na minha pergunta que por incrível que pareça duas mulheres agora recentemente dos doze aos trinta eu sei parar anticoncepcional bom então é uma coisa pra ficar pensando né é isso aí e a outra coisa que ela falou é o seguinte é eu tô cansado de ver gente no hospital do câncer com 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 o câncer de mama como ela falou não tem cura você tem é você tem o controle né você vai ficar sempre sobre esse sobre a a supervisão sempre com cuidado mas o que que a gente pode falar e quem toma uma atitude como você provavelmente escapa não vai ficar agora depressiva aquela mulher depressiva que meu Deus do céu tô com câncer choro o dia inteiro eu fiquei cansado de ver isso com centenas de mulheres isso é uma coisa que você me deixou claro então fica tranquila obrigada doutor é isso aí acho que tem que ver o lado positivo de tudo até disso até disso teve uma pergunta aqui é os homens podem ter câncer de mama mama não peito não sei como é que chama homem é um por cento um por cento de todos os casos das mulheres o homem é um por cento e o homem é até pior do que das mulheres porque o homem se nasceu com câncer já tá na pele não tem não tem muita gordurinha não tem muita proteção não tem muito espaço pra ele crescer quando ele cresce ele já tá no músculo e na pele então você sempre vai ter que fazer uma mastectomia dificilmente você vai fazer um quadrante não dá pra fazer uma coisa menor porque geralmente nasce atrás do mamilo atrás do arel e você tem que tirar tirar toda a mama e com o ensazenamento axilar tudo isso e o homem não tem essa força isso é coisa de mulher eu ia falar que eu tava contando muita vantagem mas não tem vantagem nenhuma porque ela é mulher porque o homem é covardão as mulheres tem toda a vontade entendeu então bem mais difícil e doutor Carlos a incidência do câncer de mama nos homens ela é significativa em termos de falar também em prevenção e tudo mais ou é uma coisa mais rara de acontecer o homem ele é tem pouco estudo sobre o homem porque é 1% de todos os cânceres das mulheres a cada 100 você tem com câncer você tem um homem com câncer o homem vai pra mastectomia e o resto do tratamento é igual a quimioterapia a hormonoterapia castração igual a mulher que faz a uforectomia em alguns casos o homem você faz a castração tratamento e esse câncer nos homens ele pode ser tão grave quanto das mulheres o fato o fato de termos nós por exemplo a possibilidade de mamas densas e não necessariamente eles isso tem alguma correlação não necessariamente o homem apesar de um termo mamadensa mamadensa é um termo criado provavelmente nos Estados Unidos onde me contaram que você a cada facílite que eles chamam quer dizer essas unidades que fazem mamografia você tem um advogado na porta e quando a mulher acaba de fazer a mamografia o advogado pergunta o médico falou que você tem mamadensa não não falou então vamos processar o médico porque ficou essa coisa de mamadensa na radiografia porque porque a mamadensa é como é um é como se você fosse um vidro fosco você não vê nada e o câncer é uma coisa também fosca então você não enxerga por isso que você faz o ultrassom e muitas vezes se essa mama for muito densa pedir lesionação magnética então precisa tomar cuidado mesmo com a mama densa mas é um pouco de confusão de mama densa radiológica com a mama densa palpatória então o que que é a mama densa é a mama jovem a mama que não está substituída por gordura que isso é um processo natural da mama que amamentou ou da mulher que envelheceu isso é natural mas foi isso a pergunta é a gente está falando aqui na parte dos homens e aí tem um complemento aqui né Monica da pergunta o homem ele é apesar de é a mesma gravidade é o mesmo estadiamento que você faz estadiamento clínico estadiamento patológico é o mesmo igual o da mulher tem diferença e o homem é mais fácil de achar né você você ele palpa é muito com muito mais facilidade do que a mulher então talvez nesse ponto seja uma vantagem até pro homem né então hoje em dia o que tem de gente no consultório que faz academia com aquelas boletas todas a Monica nunca me deu não sei por que não isso é só os hormônios hein eles vêm com as mamas grandes vem com a mama grande e a gente opera tira as mamas tudo bem jóia e complementando essa pergunta dos homens né com câncer de mama o Carlos pergunta se algum trauma local pode ser um motivo pode ocasionar o câncer quer dizer eu tive um acidente por algum motivo eu tive um trauma um edema na região das mamas tanto homem quanto mulher e isso poderia causar um câncer a resposta é não mas agora eu estava pensando em uma possibilidade de ser em relação ao carcinoma que é o câncer da mama normal carcinoma mas existe um outro tipo que talvez possa que é o sarcoma mas isso não é um câncer de mama o sarcoma você pode ter nos ossos nos músculos em qualquer lugar então pode ser que um trauma possa favorecer aparecimento no sarcoma isso eu não tenho certeza mas sarcoma inclusive é não é tão frequente na mama mas o carcinoma não é muito frequente a paciente se queixar eu bati na porta e aí apareceu o caroço não ela bateu na porta eu fui poupar e achou o caroço você já estava lá é o achado de exame né é o achado do exame e com relação a essas mulheres eu falo essas mulheres porque eu não tenho coragem mas muitas estão colocando prótese né tem umas que põe por trás do músculo outra pela frente do músculo isso atrapalha nos exames né não atrapalha então você tem as radiografias hoje são muito muito boas né apesar de ser chata elas pegam muito tão muito detalhes você tem a pressionação magnética você tem o ultrassom o que não pode atrapalhar é quando a paciente chega com a prótese e fala assim eu tenho um nódulo então o ultrassom ou a mamografia viu o nódulo você não consegue poupar porque você não tem um contrapiso pra poder poupar porque é mole embaixo mesmo estando debaixo do músculo tanto faz estar debaixo do músculo quanto debaixo da glândula não existe dificuldade pra você fazer diagnóstico você dá pra fazer dá pra fazer queria perguntar pra Elisa ela contou pra gente que você teve né uma mastectomia na mama direita né e você até brincou que ficou melhor que antes né ficou então pra gente aqui né eu que não sei não conheço enfim não vi né como faz pra ficar fica igual tudo bem que ficou melhor mas assim se você comparar a sua a sua original vamos dizer assim né como é que você colocou você diria que alguém olha e fala essa daqui tá e essa daqui tá ou não elas são idênticas elas são iguais logicamente as minhas mamas naturais antes nenhuma mama é igual a outra nosso corpo lado direito lado esquerdo não são iguais já por natureza então uma mama antes do câncer já era uma diferente da outra após o câncer permanece uma diferente da outra porque essa daqui eu só tenho pele e a prótese né que preenche todo o espaço e a outra eu ainda tenho pele ainda tem gordura e ainda tem uma prótese aqui e tem mamilo também né então quem vê só pela roupa acha que as duas são iguais ok mas é obviamente que eu vejo diferença né uma tem mamilo a outra não tem mamilo eu não quis fazer implante nada nenhuma reconstrução de mamilo porque eu me sinto bem sem e tá tudo bem então tem tem diferença lógico tem diferença sim matar as curiosidades né porque a gente tem que perguntar para quem passa por isso lógico e eu não tenho vergonha nenhuma de falar eu também não tenho de perguntar então e engraçado que nesse mês de outubro eu tô fazendo uma tatuagem né enorme que vai pegar toda a mama que eu tive câncer e vai descer até a costela e a minha maior tatuagem eu tô celebrando com passarinhos flores e alegria e vida e amor viva viva e como é que ficou a sensibilidade Elisa nessa mama direita então ela não eu sinto dor né eu fiz tatuagem então eu senti a dor da tatuagem na pele e tal mas ela não tem terminações nervosas como antes porque eu não tenho mamilo mas em questão de pele ainda sinto sim ainda tenho a sensibilidade da pele mas ficou linda gente assim olha ficou linda mesmo então mulherada eu quero encorajar as mulheres o seguinte não temer o câncer porque acontece o seguinte as coisas evoluíram tanto porque antigamente na época da minha bisavó da minha avó e décadas atrás as coisas eram muito ainda pré-histórias muito pré-histórica a coisa ainda então hoje a gente está no século 21 a medicina evoluiu muito os medicamentos evoluíam muito então assim quando se descobre o câncer muito no início por causa toda de um check-up anual que se faz no ginecologista as chances de você sobreviver e passar por essa jornada é muito grande o doutor Carlos pode confirmar até e eu estou aqui o câncer tinha dois centímetros e tudo mais eu estou aqui então não se preocupem mulheres hoje tem plástica tem é lógico que depende de cada de novo não estou romantizando depende de cada tipo de câncer o meu ele estava um centímetro da pele ele estava muito próximo ele estava mais para frente do que para o fundo o doutor pode falar isso porque quando está muito no fundo é mais complicado tal não sei o que então assim tudo depende do tipo de câncer mas gente dá dá para evitar o câncer alguém fez uma pergunta aí que eu vi aqui sobre o que causa o câncer e eu já vou aproveitar o momento porque são N fatores não tem assim um fator determinante único olha é isso o doutor pode complementar depois também porque é fator emocional é fator de estresse é fatores internos de emoções mal resolvidas que a gente coloca debaixo do tapete ou vai para trás da porta é é aquele nível de estresse super elevado porque você tem que ficar batendo meta e meta todos os dias na empresa e a gente absorve e somatiza tudo isso no corpo na época eu usava muito essa palavra somatizar e eu somatizava muito no meu corpo tanto que eu tinha aqui na minha no meu ombro nódulos e mais nódulos de tensão que eu carregava aqui e eu larguei isso pelo caminho porque eu não quero mais né então assim são N fatores então alimentação gente quem come só fast food já está comprovado cientificamente em livros e tudo mais o doutor também pode confirmar que é prejudicial a saúde fumar beber sedentarismo a gente não foi feito para ficar usando o carro o dia inteiro usando o controle remoto e sentado no sofá só apertando os botões a gente não foi feito para isso a gente é uma máquina potente tanto é que eu faço crossfit o homem foi feito para deitar no sofá com o controle remoto é isso entendeu é isso mulherada não foi feita para isso gente eu faço crossfit logicamente com todos os cuidados em relação ao músculo peitoral e no meio do ano que vem eu vou correr a primeira São Silvestre fora da data de sempre que era dezembro então vou correr a São Silvestre então assim é possível ter vida após um câncer então isso é importante que legal obrigadíssima se o doutor puder completar se ele tiver alguma coisa para completar a pergunta se o câncer tem o start de algum fundo emocional além de fatores genéticos sem considerar os fatores genéticos ou se tem a ver com o estilo de vida quer dizer é uma pergunta que a Elisa estava respondendo para a gente se o doutor quiser não é evidente voltando ao patrocinador Mônica e Carlos você vê que se você tem a atividade física e a e a o exercício etc ele te protege do câncer por que ele te protege porque ele tira o estresse porque ele tira a angústia porque ele tira você se sente melhor então é basicamente a relação é dois mais dois igual a quatro então está tranquilo eu acho que tranquilo que maravilha o doutor Carlos já tem o patrocínio aí né Mônica e Carlos agora Elisa você vai ter que jogar chuquibão demorou um salgadinho de abóbora e água eu estou para aclamar que queria que vocês tenham uma cerveja vai ser um vinho um vinho boa a Elisa no pós-pandemia vai vir para o chuquibão que falta de convite já não foi porque eu já cansei de convidar então mais uma vez mais uma vez está convidadíssima a vir conhecer o nosso esporte que não tem contato físico enfim a gente sabe que a atividade física fortalece todo o sistema imunológico basta o que a gente está vivendo aí com a pandemia e as pessoas estão entrando no modo sedentarismo obesidade muito grande por mais que a gente tente dar aula via zoom as pessoas estão com dificuldade de voltar a fazer uma atividade física regular porque atividade física ela não pode ser também super intensa porque também faz mal né então ela também libera muito radical livre né um monte de coisa ruim então a gente tem que entrar no meio termo aí para ter um ganho com a atividade né a gente não é busca do equilíbrio né nem tanto uma coisa nem tanto a outra a gente tem que saber dosar né e tem uma sessão de mitos e verdades o doutor Carlos já matou toda a charada poxa não peguei a gente já feito uma brincadeira de fazer mitos ou verdades de coisas que a gente tem como a gente escuta crendices populares né tipo aquela da manga né de que não pode comer manga e tomar leite né andar pra trás a mãe morre né chinelo virado bolsa no chão tem cada uma é o que ele já respondeu né que amamentar protege né a mulher do câncer a batida do seio ele já respondeu durante muito tempo teve aquela questão do desodorante né do antitensipante o rolom porque o rolom porque a axila nada nada que fez um trabalho mas uma loucura né o que tem a ver desodorante com câncer de mama nada não tem nenhuma correlação mesmo é mito né pode usar o rolom pode usar o antitranspirante a vontade não tem problema nenhum ótimo isso é importante e as mulheres que menstruam muito cedo doutor Carlos elas tem mais propensão ou isso não tem nenhuma relação são as que menstruam cedo e que entram na menopausa tarde é o período elas ficam durante muito tempo sob a influência hormonal né sobre as ondas hormonais durante um período muito longo então elas tem mais chance de desenvolver câncer de mama do que a outra que menstrua mais tarde e termina a menstruação mais cedo e aí desculpa amor não é que ele falou de hormônio e aí eu fiquei aqui pensando que é é um outro mito né que a gente tem é que a aí não vou fazer reposição hormonal porque tem muita chance de câncer de mama ou câncer de mama também né isso é bem depende depende de mutação de genes isso aí mas em relação a câncer de mama a reposição hormonal ela aumenta você tem vários trabalhos então é que nem o covid você tem um monte de trabalho você não sabe onde é que você vai pisar então você não aumenta só aumenta a partir de um tempo de uso por exemplo quatro anos alguns oito anos outros dizem mas você se você pensar se você for pensar você vai lembrar que a sua avó na época da sua avó você não conhecia tanta gente ou eles com tanta gente com câncer de mama e hoje você tem muita gente com câncer de mama entendeu então por quê é porque a alimentação tá linguiça salsicha virou tudo você não compra mais a carne no in natura você compra tudo embalado tudo produzido tudo então é complicado o negócio desse o boi pra engordar toma hormônio o frango toma hormônio e você vai comendo isso aí então na época da minha avó das minhas tias eu só fui ver o primeiro câncer de mama quando eu tava no quinto ano da faculdade e era claro depois entrei no hospital do câncer e treina tudo pra lá mas eram senhoras mais velhas era uma coisa mais depois você foi vendo esse câncer aparecer cada vez em idade mais precoce e eu acho que é por causa disso e está estabelecido que aumenta o uso de reposição hormonal aumenta pode ser até pouco você aí vai ter que ter pôr na balança olha doutor eu vou eu tô com 45 anos parei a minha menstruação e vou casar eu tenho que trabalhar tenho três empregos e eu não consigo bom aí você vai ter que tomar hormônio porque você senão você vai ficar em casa né então ela tem tudo pra fazer vai casar vai ter um marido etc uma atividade muito grande ela tem que tomar hormônio você tem que colocar na balança agora se ela tiver o câncer de mama jamais se aqui eu não dou não recomendo se a mãe irmã um familiar perto tiver câncer de mama porque aí a chance dela desenvolver o câncer triplica aí ela triplica tem uma pergunta aqui o Dio tipo Mirena ela aumenta o risco tem algum estudo que comprove fale sobre isso eu vou saber de dizer isso isso em relação a anticoncepcionais orais orais progesterona então tem gente que fala que a progesterona protege o câncer de mama tanto que você não tem grávidas é muito raro você ver grávida com câncer de mama porque ela está banhada na progesterona ela está toda protegida a grávida é uma pessoa protegida então eu não sei que responder isso aí eu vou ser mais o ginecologista queria voltar uma pergunta para a Elisa a filha da Elisa hoje está com vai fazer 21 você comentou com a gente que ela vai fazer 21 e aí você contou também que quando você descobriu ela tinha 16 como é que foram esses 5 anos da vida dela tendo você como exemplo tanto para o lado ruim no sentido de que poxa existe uma carga genética da minha mãe que eu posso ter dado então eu vou tomar o direito aqui de chamar de lado ruim da história e tem o lado bom da história que é ver a sua história de superação a forma como você encarou tudo isso então como é a relação de vocês e como vocês cuidam dessa possível dessa possibilidade bem assim longínqua de aparecer alguma coisa assim com ela vocês intensificaram os autoexames ela ela intensificou o autoexame ou ela está fazendo um acompanhamento mais enfim mais próximo mais próximo então sim ela faz um acompanhamento bem de perto com um ginecologista chegou a já passar também no mastologista porque também ela tem uma mama densa muito parecida com a minha antes e com cistos e tal e então sim intensificou o cuidado ela tem noção dos perigos e tudo mais e eu tenho uma opinião muito polêmica de não apoiar a utilização de anticoncepcionais pelas mulheres né eu não apoio o uso quem me conhece de perto sabe e a minha filha sabe então por alguns anos ela ficou sem mas aí recentemente ela começou a namorar e aí não sei o que aquela coisa e acabou voltando a utilizar o anticoncepcional só que nós já conversamos ela tem 21 anos ela faz as escolhas dela ela tem na casa dela a mãe com a experiência e sabe que o anticoncepcional possivelmente foi um agravante um dos agravantes e então ela está ciente a gente conversou muito a gente sempre teve uma conversa muito transparente muito aberta e muito direta tanto sobre morte quanto sobre cuidados integrais com o corpo principalmente saúde então está ciente sabe das responsabilidades sabe o que pode acontecer as conversas são muito abertas e ocorrem as conversas mas ela tem livre-arbítrio né para escolher e fazer as escolhas dela e tal mas sim tem um cuidado diferenciado por causa do meu histórico acontece sim beleza obrigada uma pergunta da Sil Moniquita você lê para a gente? lê doutor Carlos todo tipo de reposição hormonal aumenta a chance de câncer de mama ou existem algumas reposições que são consideradas mais fracas por exemplo o livial acho que é assim que fala livial e a tibolona teoricamente a tibolona não aumentaria o risco mas a gente tem a gente vê algumas pacientes que tomam a tibolona e que desenvolvem o câncer de mama eu não vou saber te dizer estatisticamente se foi por causa da tibolona ou não o reposição hormonal com estrógeno e progesterona que é comum aumenta levemente com a tibolona se diz que a probabilidade de ela aumentar o risco é muito baixa é muito baixa então você fica na dúvida se você dá nessas condições que são são postas você fica na dúvida se a paciente tem câncer de mama eu também não daria tibolona na paciente que tem a mãe a irmã com câncer de mama eu também não daria tibolona ah mas pode dar porque eu não daria entendeu apesar de ser realmente um hormônio menos agressivo um hormônio mais indicado para a reposição hormonal é verdade aí Sil respondida eu posso dar minha opinião sobre isso claro eu acho concordo totalmente com o doutor eu não arriscaria nenhum tipo de hormônio nem o mais fraco mas eu acho que é possível a gente tentar equilibrar nosso corpo e lógico testando experimentando através da alimentação através de ervas naturais através de suplementos tanto é que os índios viviam na selva com os medicamentos naturais ali então eu acredito muito na suplementação de elementos que a natureza nos fornece naquilo que frutas verduras legumes ervas então eu iria por esse caminho aí atualmente eu vou por esse caminho na verdade bastante então faço diversas suplementações de elementos aí naturais para que ocorra um equilíbrio no meu corpo integral integral é isso eu diria que é uma alimentação interessante a sua eu diria que até é um pouco esquisita para os meus padrões né se alimentar do lado deles é uma coisa interessante o café da manhã é um choque assim para mim o café da manhã dela então doutor quando alguém vai almoçar na minha casa eu sirvo o que tem de normal quando eu estou sozinha aí eu abuso das minhas coisas e tal mas assim é complicado é um pouquinho complicado eu já estou nessa vai fazer tem quatro anos já quatro anos que eu sigo uma alimentação diferenciada com suplementação e tudo mais além lógico de terapia né gente eu acho que terapia é essencial é um e assim não é uma ajuda porque eu estou doente é algo para eu fazer uma prevenção mesmo sabe para não chegar no ápice do estresse da loucura que todo mundo tem vivido aí do ódio preconceito intolerância é para que eu me equilibre sabe e fique sei lá menos pior ou um pouquinho melhor é eu acho que essa eu brinco né que a alimentação da Elisa é uma alimentação esquisita porque eu sou uma normal vamos dizer assim né dentro da de comer tanto coisas naturais quanto as tranqueiradas também né e eu nunca vi a Elisa comer tranqueira por exemplo eu nunca mas eu como gente eu como tranqueira assim só para matar a curiosidade de todo mundo gente é que eu eu faço eu diminui a ingesta de açúcar na minha dieta então eu evito muito açúcar eu evito ou melhor eu evito totalmente açúcar refinado sal refinado eu evito farinha de trigo porque acaba virando no nosso corpo açúcar então eu me afasto um pouco do açúcar e é uma das coisas que eu mais comia na vida é o açúcar então doce doce é o meu minha tentação açúcar é um veneno é vou ver o dia que eu vou ver antes que eu me esqueça doutor Carlos foi lembrado por um colega nosso que joga com a gente que é o doutor Jefferson Gross ele mandou um abraço para os senhores que ele trabalhou com o senhor lá no no AC Camargo muitos anos o senhor se lembra do Jefferson Jefferson o melhor cirurgião de cadê o Jefferson é o melhor cirurgião de pulmão de tórax ele joga tchau que bom com a gente ah é ele disse que ele não ia poder participar né que ele não ia poder estar presente mas que ele mandava um abraço foi muito legal a lembrança dele um abraço apertado para ele grande Jefferson grande grande literalmente grande o apelido dele é Jeff a gente chama de Jeff ou de Jeff né porque Jeff é um peraí Salete do Muti e Jeff o apelido dele nós no Chucky Ball chamamos de Jeff porque Jeff é muito comprido então a gente fala boa Jeff eu pensei que se tivesse falado de Muti Jeff que é uma figurinha de 50 60 anos atrás que você não tem não vai não conheço não conheço ai eu estou super feliz se as meninas e os meninos presentes não tiverem mais nenhuma pergunta a gente vai encerrando opa dá uma olhadita amor na pergunta não o doutor Carlos já respondeu Carlos que a mulher quando está está grávida ela está bem protegida com frugesterona ele pergunta se passa as células cancerígenas para o bebê faz o que? as células de câncer da mãe vão passar para o filho na gestação não isso não não é o crescimento desordenado das células próprias não é isso? então obrigada a todos os participantes a gente vai encaminhando para o encerramento e Moniquita se você quiser fazer a sua parte de encerramento eu só queria que o doutor Carlos deixasse uma mensagem para nós mulheres neste outubro rosa se eu deixasse uma palavrinha aqui para a gente conselho conselho mas eu lembrei o tubo rosa é um mês que as mulheres procuram realmente uma astrologista com mais frequência porque a propaganda é é muito boa nesse sentido e o que eu posso lembrar é exatamente isso fazer conhecer o corpo não fazer autoexame programado dia 20 eu vou ver se eu tenho câncer isso não como é que é no sétimo ou décimo dia depois da menstruação não sei o que é eu acho que ninguém faz isso não pode fazer isso eu tenho até uma brincadeira mas eu não vou falar então a lembrança é que realmente as mulheres tem que conhecer o corpo e as mulheres são olha aquilo que eu estava brincando que os homens são fraquinhos e as mulheres são fortes é é o que a Elisa mostra quer dizer vocês são incríveis e suportam e enfrentam e vencem entendeu então claro ela tem e ela fala que faz terapia tem que fazer mesmo tem que fazer mesmo tem que enfrentar e a capacidade das mulheres de enfrentar é um negócio violento então continuem assim obrigada saúde obrigada doutor Carlos Elisa que mensagem você deixa pra gente que você pode já levando aí pro seu encerramento também o que você deixa de mensagem pra gente obrigada doutor Carlos pelas palavras assim incrível amei doutor Carlos acho que ele tá muito coerente com tudo que ele tá falando e o que eu deixo é o seguinte mulherada é pra se amar ame-se e ame-se de forma potente forte intensa ame-se não se coloque em segundo lugar em nenhuma situação seja em relacionamentos tóxicos seja em prevenção em check-up não prevenção em check-up check-up frequente check-up frequente tudo que é descoberto no início é muito mais fácil é muito mais fluido não tenha medo hoje a estatística tá certo que o câncer de mama é o que mais mata as mulheres mas por quê? porque muitas com muito medo e aí deixa tudo pra cima da hora não tenha medo em frente isso que o doutor Carlos falou é verdade a gente tem uma força dentro da gente que a gente desconhece e a gente só descobre nesses momentos então não permita conhecer essa força só nesse momento já descubra a sua força agora então ame-se ame-se se cuide e se coloque como prioridade mesmo é legal é isso que eu deixo aí de mensagem obrigada todo mundo pelo convite obrigada por todo mundo que ouviu e foi incrível é sempre muito bom falar desse assunto viu gente sempre muito importante eu gosto delícia as nossas participantes e os nossos participantes se quiserem abrir a câmera pra gente fazer uma foto com todo mundo né acho que eu eu fico muito contente aí né em nome da associação a gente poder proporcionar esse bate-papo poder proporcionar esse momento pras nossas atletas pras familiares das nossas atletas né pras pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo ou que vão assistir depois que vão assistir daqui a um ano enfim a gente teve aí informações bastante importantes numa coisa muito coloquial muito tranquila é muito muito fácil de de compreender e mais uma vez eu agradeço a participação enquanto isso o pessoal vai abrindo câmera que legal olha aí nossas menininhas né as nossas mocinhas atletas atletas da seleção olha que legal e peraí deixa eu abrir a câmera do Carlos o Carlos tá de castigo aqui pronto Carlos abriu abrimos a câmera do Carlos doutor Carlos tá aí é só o Carlos que tá tem fotografia porque se o Liu de perceber essa fotografia eu tô perdido a Silvia que não consegue abrir a câmera né tá sem câmera no PC uma pena mas estamos aí cadê a Mica a Mica caiu volta Mica volta Mica pra gente fazer a foto obrigada Neide obrigada Elisa obrigada doutor Carlos obrigada Carlos obrigada Mica obrigada a Marcinha que tá aí a Marcinha que tá aí que legal Eunice obrigada pela presença Thalita obrigada Silvia também né quem tiver lá no YouTube parece tem pessoas assistindo lá também então que legal prontos isso foto atenção ninguém se mexe ninguém pisca um dois e já que linda nossa foto foto da posteridade muito bacana muito bacana tê-los aqui hoje essa noite foi uma uma coisa bem bacana nessa aula a gente ter podido unir forças num prol maior aí né obrigada pelas perguntas obrigada pela presença de todos muito obrigada de novo aos convidados e aos participantes a gente encerra assim e desejamos aí um bom cuidado pra todos vocês não só em relação ao covid não só em relação ao câncer de mama ao todos os outros né a todos os outros vilões que podem comprometer a nossa saúde e eu me despeço com uma mensagem aproveitando o gancho da Elisa né de que a prevenção pra gravidez não é só conta da mulher o homem deve e precisa participar disso também e eu penso que da mesma forma os homens né os companheiros os namorados os filhos os maridos precisam também lembrar as mulheres de fazerem os seus autoexames e também de incentivar pra que elas procurem um médico porque eu acho que a gente ainda vive numa sociedade onde os homens tem uma força muito grande pelas mulheres né e muitas das mulheres acabam não procurando o médico porque o marido falou que não precisa porque o marido apalpou e disse que tá tudo bem e isso é uma história que eu já ouvi algumas vezes de pessoas de baixa renda enfim de pessoas mais menos privilegiadas e eu fiquei muito triste de ouvir esse tipo de coisa então eu queria me despedir aí deixando também esse convite pra que os homens assim como o Carlos e o doutor Carlos aqui presentes possam também sempre incentivar as mulheres e cuidar delas também como elas cuidam de vocês né se todo mundo se cuidar todo mundo fica bem beleza pessoal muito obrigado a todos até a próxima obrigada valeu até bem que e a próxima Obrigado.